Saudações, sejam muito bem-vindos, eu sou o Fabio Carneiro aqui, mais um vídeo, esse vídeo aqui vai ser mais uma, compartilhar com vocês uma coisa muito, muito, muito foda que aconteceu comigo, e eu tô muito feliz, eu quero poder compartilhar isso com vocês, afinal de contas, o título já tá aí, já é autoexplicativo, né? Pra quem não sabe, quem não me conhece, alguma coisa do tipo, eu uso Slackware desde os meus 14, 15 anos, tá? Hoje eu tô com 31, então tá por volta de 16 a 17 anos que eu uso Slackware, né? Por mais que às vezes eu gravo um vídeo e não tô usando Slackware, ou tô no Windows, ou tô no... eu sempre tenho um HD com Slackware, se não é aqui, é no meu outro computador ali, que é a retrosão que eu tô montando, inclusive eu já fiz a atualização do Slackware dele, tava usando o 14.2 e agora tá o 15. Mas assim, eu não uso tanto assim como eu usava anteriormente, porque tem coisa da faculdade, tem outras coisas que eu preciso fazer, independente de qualquer coisa, mas a minha máquina pessoal tá rodando o Slackware, tá? Apesar de que eu também tenho um HD de 80GB que tá com o Windows 7, que eu boto uns joguinhos retrô da época, o disco principal ele é o Slackware, então eu sempre usei, sempre estive ali usando, né? Apesar de que eu fico uma semana, um mês sem mexer mesmo nele, eu sempre tô ali no Slackware. Querendo ou não, em 2014, quando eu fiz um curso de... a gente falava de curso de informática, na época, né? Era um curso, era... como que eu posso dizer? Era um... Era uma tentativa do governo fazer introdução, é... é que me fugiu... é... inclusão digital. Uma parada assim, na época, aqui na minha cidade, eles pegaram uma estação de trem, né? E transformaram numa... numa base de estudo, onde com vários cursos e tudo mais, e teve um curso... Começaram a fazer vários cursos, assim, de inserção digital, né? Aquela coisa assim, inclusão digital, na verdade, né? E... Fui lá, né? Eu fiz uma inscrição, consegui ganhar um curso gratuito, na época era o Linux... Era o curso Linux... Perdão, tô meio gripado... E... Eu não lembro se era o Ubuntu 12 ou 14, mas a gente usava Ubuntu no curso... Foi o meu primeiro contato com o Linux, foi no... Não foi exatamente o primeiro, porque eu tenho um disco do Kubuntu... Não, na verdade foi o primeiro, sim, eu ganhei o disco do Kubuntu no curso... No término do curso... Foi o meu primeiro contato com o Linux, né? O Ubuntu... E eu lembro que eu falei, professor, você não tem um disco desse sistema pra eu instalar em casa, pra eu poder ir treinando, tudo, porque... Querendo ou não, eu não tinha, assim, tanto conhecimento de tecnologia, assim, né? Eu pegava umas revistas antigas que falavam sobre Commodore 64... Apple II... Falava sobre, cara, vários computadores da época, né? Atari... Os IBM da época e tudo mais... E eu ficava ali, eu não sabia ler inglês, era tudo inglês... Eu ficava vendo as fotos, eu achava interessante... Mas a partir deste curso, eu comecei a me interessar um pouco mais... Eu achei muito legal, existia uma alternativa, o Windows, né? Isso em 2004... E... Eu questionei o professor, falou assim... Cara, eu tenho um CD... Eu posso te fazer um CD... De um sistema que eu tenho... Já é antigo... Mas... Ele é bem difícil, se você quiser... E você quiser ir estudando... Eu te dou, não tem problema nenhum... Eu gravo uma cópia pra você... Na época a gente fazia muita cópia de CD, né? Assim... Ele falava assim... Ah, me traz um CD virgem aí... Que eu gravo pra você aqui na próxima aula... Aí eu levei pra ele... Era lá no centro da cidade aqui... Tem bastante camelô, essas coisas... Fui lá... Comprei ali... Um CD virgem na época... Era um real, uma coisa assim... Um e vinte... Aí ele gravou pra mim, né? Acho que eu já contei essa história milhares de vezes... Mas não sei se eu falei no YouTube... E era o Slackware 8.2... 8.0... Já era desatualizado da época, né? E cara... Eu levei meses pra poder instalar o sistema... Porque eu não sabia absolutamente nada de nada... De nada de nada de inglês... E eu lembro que minha mãe... Ela sempre foi empregada doméstica, né? E ela ganhou... Ela vivia ganhando o livro dos patrões que ela teve... Ou um em específico, né? E um... Era um dicionário em inglês e português... Grandão assim, né? Aí eu só consegui formatar a primeira vez... Porque eu lia... Eu ficava procurando... Eu tipo assim... Eu anotava no caderno... Tipo assim... Eu catava o caderno... Escrevia tudo aqui assim... A mão... O que tava em inglês... E aqui eu ia copiando e traduzindo conforme no livro, né? No... 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 No dicionário em inglês e português... Aí eu fui mais ou menos entendendo... Fui ali, né? E consegui formatar pela primeira vez... Eu falei... Nossa, que da hora! Aí eu ficava formatando o tempo todo... Só pra aprender mesmo... Cara, foi loucura... Eu tipo... Meses fazendo isso... E eu me apeguei, né? Aí eu falei... Ó, professor... Pô, da hora o bagulho lá... Aí tipo... Na época a gente tinha muita informação, né? Em 2004... Querendo ou não... A internet ainda era muito mato, né? Não é igual hoje... A gente tinha internet discada de 56 Kpbs... A gente tinha que entrar nos provedores Zig... Provedores AOL... Tinha essas coisas... Aí eu falei... Professor... Pô, da hora esse sistema... É tudo, né? A gente... Eu chamava ele de Linux... É da hora esse Linux aqui... E o Linux... E o Ubuntu a gente chamava de Ubuntu, né? É... É... E... Eu não chamava ele de Slackware... Pra mim era Linux... E ele falou... Cara, isso daí... Se eu não me engano... É uma pessoa só que desenvolve... É um cara só... O sistema inteiro... Um cara só que fez... Eu... Puta... Eu ficava... A gente já tinha aquela imagem de Microsoft... Uma empresa... Gigantesca... Fazendo Windows... E um cara só fazendo um sistema? Eu falei... Ah não, mano... Pensei... Cara... Não, nem fudendo... Eu vou fazer também... Eu quero também... Se o cara consegue... Eu consigo... E eu acabei... Criando uma... Uma grande admiração... Pra essa pessoa que eu nem sabia quem que era... E... Querendo ou não... Mesmo não sabendo quem que ele era... Mesmo não tendo... Nada de conhecimento... Eu... Já me idealizei no mundo da tecnologia... Mesmo no... No passar dos anos... Eu ter me perdido dessa linha... Eu ter desviado desse caminho... Lá atrás... Eu já tinha assim... Essa... Esse desejo... Essa ambição... Do mundo tecnológico... Tecnológico... Apesar de que na época... Era algo novo... Vamos colocar dessa forma... Ainda existia preconceito... Sobre você... Estudar... Para trabalhar com computador... Né... Era mais comum... Você trabalhar com... Tornearia... Trabalhar em... Coisas do tipo assim... Carteira... Carteira registrada... Levar marmita... Aquela coisa... Mecânica... Oficina mecânica... Tornearia... Essas coisas... E... Querendo ou não... O Slacker... E o Patrick... Foram... O... O... Pontapé inicial... Para me motivar a querer... Estar no mundo da tecnologia... Querer a tecnologia... Querer conhecer a tecnologia... Então... Partiu disso a minha inspiração... Então... Muitas vezes eu critico... Algumas coisas no Slacker... Porque hoje eu tenho uma visão... Né... Uma visão com base no que eu estudo na faculdade... Uma visão com base no que eu estudo pessoalmente por fora... Por curiosidade... Então... Eu acabei criando... Todo um conceito sobre sistema... Todo um conceito sobre software... Então eu aprendi a criticar as coisas... E opinar... As vezes eu faço isso comigo mesmo... Eu estou estudando um software aqui... Eu opino sobre o que eu estou vendo... Não... Isso é bacana... Ou isso não é... Eu acho que... Para um desenvolvedor... Ele tem que questionar... Ele tem que criticar... E... Não só... Isso aqui não está bom... A crítica boa... Aquela que fala... Essa aqui está bom... Mas... Ou isso está ruim... Poderia ser feito desse jeito... Então quer dizer que você... Além de ver que algo... Não está legal... Você também vê algo que pode estar legal... Naquela situação... Isso é uma coisa que eu sempre fiz aqui... E eu levantei... Eu sempre tive... Eu sempre tive... No último vídeo que eu falei... De algumas coisas que eu não gosto no Slack... Eu sempre tive essa pulga atrás da orelha... E... Dando um pulo temporal assim... Eu consegui encontrar o face do Patrick... Mandei um convite para ele... E cara... Vários meses e meses e meses e meses depois... Ele finalmente aceitou o meu convite... Eu fui conversar com ele... Eu vou mostrar aqui rapidinho... Que eu não quero ficar expondo muita coisa... E aqui ó... Eu bati um... Eu não conversei muito né... Conversei pouca coisa... Certo... Mostrei aqui o meu PC para ele... Tudo... Ele até falou que... É... Que tem um... Um T lá né... Um Sony... Vega Triton... Né... E... Um papo maneiro... E... O que eu tenho a dizer cara... O pouco que eu conversei com ele... É exatamente a visão que eu tinha dele... Por todos esses anos... Apenas usando como base... O próprio Slackware... Né... Eu question... Primeiro eu parabenizei ele... Por todo o trabalho que ele tem feito no Slackware... Que é um trabalho exímio... É uma distribuição que tá desde 93 em pé... E... Não é fácil você fazer o trabalho que ele faz... Não é fácil você ter esses méritos... Você construir os méritos que o Slackware e o Patrick tem... Eu me senti assim... Realizado... Foi um dos sonhos... Que eu... Alimentei... Eu realizei de troco... Nem que fosse trocar algumas palavras com ele ali... Eu realizei isso... Parabenizei ele pelo Slackware... Pelo... Pelo 15.0... Agradeci pelo trabalho que ele tem feito... Né... E... Cara... É uma pessoa assim... Gente boa... As dúvidas que eu... Passei pra ele... Ele respondeu... Em nenhum momento... É... Ele demonstrou um... Algum nível... É... Algum ponto em que ele foi... Ríspito ou não quis... Conversar... Ou não quis responder... Eu falei... Cara... Eu tenho algumas dúvidas... É... Algumas pessoas... Ao longo dos anos... Eu vi algumas pessoas reclamando algumas coisas do Slackware... Eu... Tenho algumas dúvidas... Eu queria saber... Se você pudesse responder ele... Eu falei assim... Não... Manda bala aí... E foi... O que eu falei no último vídeo... Eu perguntei pra ele... Ele falou assim... Cara... Tem muito pacote... Que se... Você instala o KDE... Acaba gerando duplicidade... E acaba sendo... Desnecessário os pacotes antigos... Né... Eu falei... Se não teria... Se não existia... Se não existia... A possibilidade de removê-los... Ou reagrupar... Pra ficar algo mais... É... Fácil... Pra você... Simplesmente descartar o que você quer... Lembrando... Claro que tem a opção de você... Escolher pacote por pacote... É... De qual que você quer que instala... Ou não... E... Cara... Ele falou... A resposta dele foi bem objetiva... Ele falou assim... É... Muitas pessoas têm gostos diferentes... Então... Ter pacotes diferentes... É... Oferecer... Basicamente oferecer... Pra essas pessoas diferentes... Que elas... Possam... É... Vamos dizer assim... Ter o seu gosto suprido no sistema... Né... E de fato... Isso é muito bacana... Porque... Cada pessoa de um jeito... Cada pessoa gosta de uma coisa... E o Slack... Eu percebo que ele é muito abrangente... Né... Então... Tipo assim... O meu questionamento... Sobre esses pacotes... Essas duplicidades... Existirem... A partir de hoje... Eu nem vou mais questionar isso... Porque existe um propósito... E é... Eu já esperava algo do tipo... Né... Porque se não tivesse uma razão... Com certeza não estaria ali... Porque o Patrick é bem assim... Se tá no sistema... É porque tem um motivo... Né... Então... Sabendo dele... Isso é meio que óbvio... Isso daí que ele falou... Mas... Achei bacana... Uma outra coisa que eu questionei... Eu sempre torci o nariz sobre o editor... É aquele... É... Text Editor... Uma coisa assim... Que ele falou um bagulho muito legal... Que esse editor... É de um cara... Chamado... É... Joe Allen... Que... Trabalhou com ele... E até falou... Ah... A gente dava rolê na cidade de carro... Com um monte de peça... De computador assim... A gente arrumava algumas paradas lá... De hospital e tudo mais... É... Bem... Vou resumir bem por cima... Assim né... Que eu não quero ficar expondo muita coisa... E... Eu achei muito da hora... Porque... Ele... Tipo assim... Mesmo você tendo editores melhores... Opções mais sofisticadas... Mais elaboradas... Ele manteve... Pela questão do amigo... Tudo... Falei... É... Tem um simbolismo... Tem uma razão... Tem um porquê... E... Puta... Eu acho isso muito foda... Muito foda... Sabe... Eu achei isso muito foda mesmo... Puta... Até comentou que... Ele usava o KDE 3... Aí depois saiu o 4... Ele não gostou... Ele foi pro XFC... Depois ele foi... Cara... Eu achei muito legal... É... Toda aquela... Aquela imagem de Patrick... Que... Eu ia alimentando... Ele... Demonstrou... Ser muito fiel... A imagem que eu criei... Só conhecendo o sistema... Então... Eu pude ver que o Slackware... Ele sim... É de certo modo... Uma... Transmite uma identidade do Patrick... E isso é muito bacana... Cara... Isso é uma coisa... Você vê autenticidade... Então... Eu já era fã... Continuo sendo fã... E... O cara é... É fenomenal... Eu sempre achei ele fenomenal... Sempre achei o trabalho dele fenomenal... É... Falei pra ele que... Que eu faço alguns vídeos aqui... Pros brasileiros... Ele falou... Ah... Joga lá no grupo... No grupo do Slackware Brasil... Aí eu falei... Não... Eu... Os cara do... Do Telegram lá... Do Slackware Show BR... Tem uma playlist minha adicionada lá... Não sei se tem ainda... Porque eu já saí do grupo umas duas vezes... E... Falei que já troquei uma ideia com o Peter Punk... Troquei uma ideia com a galera lá... E tudo mais... Com certeza já conhece o... O Jefferson também né... Então é um cara muito da hora... Eu gostei muito assim... Do da conversa... Me senti realizado por ter... Batido um papo com ele... Vim estar aqui compartilhando com vocês... Esse daí... Que é um feito muito bom pra mim... Eu achei... Cara... Eu me senti realizado... Porque tipo... Você escolheu uma profissão... É... Por admiração ao trabalho de uma pessoa... Que você nem sabe quem é... Quando você é adolescente... No meio de toda a sua vida... Você se perde na questão profissional... Depois você se reencontra de novo... E você é movido pra aquela paixão... Que você alimentou... Lá atrás... Por uma inspiração incógnita... E depois de... Vários anos você... Falar com a pessoa que você... Nem sabia se era... Existia... Ou nem sabia se era verdade... Porque querendo ou não... Eu tinha 14 anos... Isso foi 16 anos atrás... Então há 16 anos atrás... Eu fiquei sabendo da existência dele... E 16 anos depois... Eu consegui trocar umas mensagens com ele... E... Puta... Isso é foda... Entendeu... Slackware foi a minha inspiração... Inspiração na tecnologia... Ele foi a minha inspiração... Até falei pra ele... Eu falei assim... Cara... Hoje eu sou estudante de engenharia de software... E... Você foi a minha inspiração... Pra seguir esse ramo... É um bagulho muito foda... É tipo um plot... Um plot twist... Muito... Muito foda... Muito foda... Tá ligado... Eu... Muito foda... Muito foda... Muito foda... Pra mim ele era uma lenda... Ele é uma lenda... Não deixa de ser... O cara que fez o... O gerenciador de pacote do Slackware... Porra... Ele é uma lenda... Eu vejo o Jefferson como uma lenda... O Patrick é outra lenda... Então assim... É... Cara... É muito foda... Pra outras pessoas pode parecer... Ah... Você só conversou com um cara qualquer... Igual você... Igual eu... Mas... Foi esse cara qualquer... Igual a qualquer outro... Que... Que me inspirou... Tá estudando o que eu estudo hoje... Tem me inspirado a... Todos esses anos... Ter paixão por tecnologia... Ter paixão por desenvolvimento... Por software... Por... Cara... É... É bizarro... E muito foda... Então... Esse vídeo aqui... É compartilhando essa... Essa parada com vocês aí... É... Tô muito feliz por conta disso... Tô muito feliz que saiu o Slackware King... 15... E... Não tenho o que falar... O Slackware é fenomenal... O negócio é um legado... O Slackware é tradição... É legado... É... É um sistema... Que tá há 16... 17 anos assim... Na minha vida... Que... Querendo ou não... Me ajudou a moldar muita coisa... Em questão de caráter... Em questão profissional... Ah... Não tenho o que falar... O Slackware faz parte da minha vida... Assim como faz parte da vida... De outras pessoas... E por mais que no futuro... Eu fique anos... Sem usar Slackware... Talvez eu nunca mais use... Dependendo da situação da minha vida... Mas... Slackware fez parte da minha vida... Por muito tempo... E com certeza vai continuar fazendo... Claro que... Usar 17 anos... Não quer dizer que o meu conhecimento... É o maior que existe... Porra nenhuma... Não é porque... Eu dirijo o carro há 20 anos... Que se eu for correr com o Rubinho Barrichello... Eu vou ganhar dele... Não tem nada a ver... Mas... É algo fenomenal... É algo muito foda... Entendeu... É... Slackware foi... Não é só... Não foi só um sistema... Foi algo que... Serveu de inspiração na minha vida... Serveu de base de estudo... Serveu de crescimento... Serveu de muita coisa... E... É uma parada muito foda... É por isso que mesmo eu usando outras coisas pra trabalhar... Pra fazer aqui... Eu sempre vou ter uma máquina ali com Slackware... Vou fazer questão disso... E hoje eu tenho a máquina do jeito que eu gosto... Talvez questão de hardware... Falta ali uma plaquinha de vídeo... Mas eu tenho minha máquina retrô... Puta... Tenho ali... Tá rodando o Slackware de boa... Entendeu... E... E é isso... Se daqui 20 anos... Eu tinha uma máquina toda futurística aí... E pra trabalhar... Pra sustentar... Pra pôr comida dentro da minha casa... Eu tiver que usar o Windows... Eu vou pôr... Mas eu vou ter o meu PC... Com o meu Slackware ali... O meu legado ali... O meu legado não... O legado perto... Porque a gente que tá fazendo esse legado... Continuar vivo, né... Então é isso aí... Eu vim compartilhar esse momento com vocês... Um forte abraço... Um beijo no fundo do coração de todo mundo... E... Fui... Um beijo no fundo do coração... Um beijo no fundo do coração... Um beijo no fundo do coração... Um beijo no fundo do coração...